Meus amores, começando esse vídeo com 105 mil reais, e nesse vídeo vamos tentar chegar a pelo menos 110 mil, pode ser, usando uma estratégia de número baixo, número alto, uma estratégia bem simples que eu vou ensinar pra vocês pra gente ganhar uma grana a mais, ainda utilizando, ainda utilizando, 30, ai bateu, ai bateu na produção, que perfeito! Ainda usando essas proteções aqui, e ainda utilizando gay, utilizando proteção pra gente maximizar ainda mais a nossa porcentagem de vitórias, olha só esse vídeo, tamo com 106, vamos terminar com 110, 115, quanto vocês querem? Vamos lá! Primeiro, bota nos últimos 150 rounds, primeiro aqui, olha, abre o diagrama aqui, abre o diagrama, olha os últimos 150 rounds, mais ou menos, de 140 até uns 160 rounds, e ai, ó, não bateu, perdemos, sempre que não bater e perder, eu particularmente gosto de dobrar, ó, repeti, dobrei! Ah, Jacão, e se eu quiser dobrar duas vezes, pode dobrar duas vezes? Pode, protege esse número aqui também, entendeu? Esse número que acabou de dar, se quiser proteger duas vezes, pode proteger também, só que aí você vai gastar mais dinheiro pra ganhar mais ainda, e você faz um contrabalanço, vê se vale a pena pra você ou não, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que a gente faz quando a gente ganha, o que a gente faz quando a gente perde. Tá, primeiro de tudo, vai botar nos últimos 150 rounds, vai ver aqui, ó, do número 1 ao 18, do número 19 ao 36, você vai ver qual que tá perdendo mais, e a gente vai pro a favor que tá perdendo, ó, bateu vitória aqui, tá vendo? Já bateu vitória aqui, coisa linda. A gente vai pro favor que tá perdendo, por exemplo, agora que tá vendo que tá 38% esse 1 ao 18, ou seja, a gente vai jogar a favor desse 30 e poucos por cento aqui, vou repetir mais uma, quero mais uma vitória, ele deu três vezes número alto aqui, eu quero pegar pelo menos umas duas vezes número baixo, vamos ver se ele vai dar outro número baixo, ou se ele deu outro número alto que pelo menos bata, seja um número recente, bata em uma dessas proteções aqui, vamos ver se ele vai bater pra gente ganhar, e eu vou botar um valor mais alto, tá? Estamos entrando com 1.300 reais aqui, mas eu vou entrar com 3 mil, 4 mil, 5 mil, vou entrar com o valor alto, pra mostrar pra vocês como é que funciona, e se a estratégia realmente dá certo, começando esse vídeo aí mais ou menos com 105, 106 mil reais, nossa, número 3, perfeito, mais uma vitória, botando 1.300 reais, ganhando 2 mil reais agora, que coisa linda. Então e agora, o que que você vai fazer, o que que você faz normalmente, qual que é o gatilho de entrada dessa estratégia? Normalmente o gatilho de entrada que eu gosto de entrar na estratégia, a gente vai entrar pro número menor, e eu gosto de esperar pelo menos bater duas ou três vezes o antagônico, ou seja, se a gente tá pra número baixo, eu espero bater duas ou três vezes pro número alto, e eu tento pegar duas vitórias seguidas. É isso que normalmente eu faço, é isso que a gente vai fazer aqui, vamos ver se dá certo, eu vou esperar ele dar um número alto pelo menos umas duas vezes aqui, vamos ver se ele vai bater. Nossa senhora, olha a quantidade seguida que tá dando o número baixo, eu não falei, esse número baixo aqui, ele vai acabar, a gente tá indo pra número baixo, porque ele vai acabar igualando aqui, sempre tende a igualar, e aí tá vendo a quantidade de número baixo seguido que tá dando, mas é muito arriscado a gente ficar indo de maluco e deixando ir pra número baixo, número baixo, número baixo, eu prefiro esperar o gatilho certo, que é pelo menos duas vezes o número alto, pra gente entrar pra duas vitórias de número baixo, vamos esperar e vamos ver se vai bater. Pronto, duas vezes o número alto, vamos repetir a nossa entrada pra entrar pra número baixo, e eu vou proteger esses números altos que deram aqui se não tiverem já protegidos, ó, com 60, deixa eu ver, ó, 25 não tava protegido, e esse 33 também não estava protegido, vou botar aqui e eu vou até dar uma dobrada, falei que a gente ia entrar com o número alto, vamos logo entrar com o número alto que se dane, 2.800 reais entrando aqui, se perder, a gente pode dobrar e entrar de novo, não tem problema nenhum, mas vamos ver se bate, vai bater se Deus quiser, vou bater nesse zerinho aqui também, que é gostosinho, mas vamos esperar o número baixo, se bater pra número baixo, a gente vai ganhar 4.000 reais, né, entrando com 2.860 pra ganhar 4.000 reais, 17, bateu o número baixo, vitória, lembrando que esse 17 ainda é um quente de número 1 aqui, a gente poderia ter botado o dinheiro a mais nele, mas não botamos, vamos pegar duas vitórias aqui, eu vou repetir, vamos ver se ele bate duas vitórias, se ele não bater e bater um loss, eu vou dobrar e vou deixar torar por mais duas vezes, entendeu, mas vamos ver se ele vai bater. 20, nossa, quase, meu Deus, perdemos aqui, quase que bate, meu Deus do céu, tá, vou repetir aqui, vou repetir, vou cobrir esse 20, tá vendo, esse 20 aqui, vou cobrir logo com 150 e vou dobrar e deixa dobrar e estamos entrando com 6.000 reais. Ele bateu na vitória aqui, ele vai dar um porradão pra gente, a gente vai recuperar o que a gente tinha perdido e sair no lucro, ó, perdemos 2.860 reais, mas galera, tem que lembrar que não dá pra ganhar tudo, não vamos ganhar todas, de vez em quando é perder a normal, tá, de vez em quando é perder a... Às vezes a gente até perde agora de novo, deixa eu ver, 36 protegido, nossa, e 26 protegido também, nossa, que senhora. Ó, tá vendo, ganhamos 2.800 reais, vou repetir pra mais uma, tá, ele bateu duas vezes aqui seguida, vou repetir pra mais uma, eu quero pegar, eu vou continuar, eu vou deixar, eu quero pegar duas vitórias seguidas pra número baixo, eu quero pegar duas vitórias seguidas pra número baixo, vou deixar, e se perder de novo, eu ainda vou dobrar de novo, porque essa estratégia é muito boa, porque a estratégia aumenta muito nossa assertividade, porque a gente usa a proteção, a gente usa a proteção nos números exatos, e a gente ainda usa meio que o galezinho, a proteçãozinha. Já estão sem chance de perder, eu posso quebrar a banca, pode acontecer. Pode acontecer, pode quebrar a banca, tem chance, porque a gente acaba arriscando um valor maior, né, a gente arrisca um valor maior, ó, arriscamos aqui 6.000 pra ganhar 8.000, ali a gente ganhou 8.000, mas já estamos com 110, a gente começou o vídeo agora com quanto, 106, 105, sei lá, já estamos com 110, vamos repetir mais uma? Ah, Tartu, já ganhei aqui, o que que eu faço? Não vou, hum, eu vou pra mais uma, né, eu ia diminuir a mão, galera, aqui eu já ia diminuir a mão, mas vamos mais uma, vai, deixa estourar com esse valor mesmo, vamos mais uma, mas o que que acontece? Ganhou o valor, por exemplo, a gente dobrou aqui, já dobramos aqui, umas duas vezes, três vezes, sei lá, dobramos aqui, já ganhou o valor, diminui a mão, não continua nessa maluquice, ganhou, diminui a mão, era melhor eu ter esperado nem ido, ai meu Deus do céu, era pra gente ter diminuído a mão pra 500, descer de novo, porque se perdesse, a gente teria margem pra dobrar, entendeu? O negócio é sempre você ter uma margenzinha pra você dobrar e não acabar dependendo, entendeu? O negócio é não, você não dependendo, nossa senhora, que vitória linda na proteção, tá vendo porque que eu protejo? Tá vendo porque que eu boto essa proteção no número exato? 6.000 pra ganhar 8.000, já estamos com 112, quase 113 mil reais. Vou entrar de novo, porque ele não deu duas vitórias seguidas, entra de novo aqui e só abaixa o valor, tá vendo? Bota no zero, protege 36, 26, 20, 17, 25, e na verdade 17, agora deixa, não era pra proteger o 17 não, abaixamos o valor, se ele der loss, agora a gente sempre tem margem pra fazer essa dobradinha, entendeu? Por exemplo, era pra gente ter perdido no 36, era pra ter perdido no 26, era pra ter perdido nesse daqui, mas como a gente protegeu um número exato recente, a gente não perdeu, essa é a margem, ó, perdemos aqui, 31, isso é bom pra mostrar pra vocês, de vez em quando perde, mas olha o que a gente faz, a gente tem a margem pra dobrar, pra fazer a nossa proteção, a gente ainda vai proteger esse 31, ó, proteção no 31, ai, errei, ó, proteção no 31, proteção no 33, 35 já tá protegido, 26 já, pronto, agora eu dobro, entro aqui tranquilo, dobradinho, deixa aturar, ai, já dobra duas, três, quatro, não, vamos devagar, vamos tranquilo, tamo com lucro bom, não tamo ganhando dinheiro bom, tamo com lucro bom, não precisa ficar maluco, não precisa ir dobrando de maluco, protege o seu lucro, já ganhamos quanto, 5 mil reais, 6 mil reais nesse vídeo, 4 mil reais, sei lá, pô, já, ó, outra vitória, já ganhamos uma bolada, eu vou repetir mais uma, ele bateu duas vezes aqui, número alto, eu vou repetir mais uma e ver se ele vai bater pra mais uma vitória aqui de número baixo, quanto que a gente perdeu aqui? Perdemos 665, quanto que a gente ganhou aqui? Ganhamos uns, quanto aqui, 520, é isso? Ganhamos 520, praticamente a gente ganhou quase tudo que a gente perdeu, se a gente ganhar mais uma aqui, a gente já recupera tudo e sai no lucro, entendeu? E a gente ainda tá com muita proteção aqui, a gente ainda tá com uma porrada aqui no 17, Se ele bater o 17, a gente vai pra lua, e olha que o 17 é um quente forte, né, junto com esse 5, todos os quentes aqui estão a nosso favor, 6, 17, 5, isso é uma vantagem boa, lembrando que todos os frios estão a favor da tendência contrária, ou seja, outra vantagem boa pra gente, 27, 25, 21, mas isso não quer dizer, isso não quer dizer que é certeza, mas é uma indicação, 18, o que que é? O 18, vitória, mais uma vitória, porrada, ganhamos e ainda saímos no lucro. Enfim, galera, terminando esse vídeo por aqui, mostrando pra vocês mais uma estratégia nova, essa é a estratégia pra gente jogar número baixo, número alto com proteção, pra vocês verem a quantidade de assertividade alta que a gente tem fazendo o gerenciamento correto, utilizando o gerenciamento correto. Espero que vocês tenham gostado, beijo! Quanto de lucro a gente teve nesse vídeo, editor? Quanto de lucro a gente tem que fazer?